A live Solidária da Família, onde nasce a nossa história, realizada pelo padre Reginaldo Manzotti, arrecadou 140 toneladas de alimentos, que estão fazendo a diferença na vida de milhares de famílias em todo o Brasil. Uma parte das doações foi entregue pela obra Evangelizar é Preciso para a paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Abadia de Goiás, que fica na região metropolitana de Goiânia. A paróquia Nossa Senhora da Abadia, de Abadia de Goiás, os missionários redentoristas agradecem essa colaboração da TV Evangelizar do padre Reginaldo Manzotti. Irá ser distribuída às nossas famílias com vulnerabilidade social aqui na nossa paróquia.